Boa noite Brasil, olha que breu, olha que delícia Hoje dia 17 de fevereiro de 2022, 9h50 da noite Estou eu aqui na região de Iver, ali onde vocês estão vendo aquelas luzes brilhando ali a M25 Eu estou na Slau Road, é uma estradinha que vai para Slau Nesse sentido aqui, acho que dá para ver minha mão Estou na entrada de uma fazenda, ali é o portão da fazenda, aquelas luzes acesas ali Temperatura, acho que eu já falei, 8 graus, frio e olha aqui, motoca quebrada Na verdade, ela está funcionando Funcionamento normal, mas acelera e não anda, deve ter escapado correia ou estourada a correia Ela está em funcionamento normal Olha o giro Quase 2 mil giro Olha o horário Vai dar 10 horas da noite E eu estou aqui, esperando o socorro Só Deus sabe a hora que esse cara vai chegar Está vindo lá do outro lado de Londres A última vez que a gente se falou, ele falou que ia levar uma hora para chegar aqui E não passa uma viva alma a não ser carros Não passa uma viva alma aqui nesse lugar É assombrado aqui Só vejo o movimento da M25 ali É uma rodovia bem movimentada Mas é isso aí É os contratempos da vida Céu cinzento A região bem à noite é esquisito E eu dei sorte Que ela falhou bem ali antes da curva Quando vocês veem o carro sumindo Ela falhou mais ou menos ali naquela curva E aí eu subi e cheguei até aqui onde eu parei Nessa entrada aqui Só com o embalo Com o embalo dela eu cheguei até aqui Mas é isso aí Mais um vidinho aí para ser postado no canal Futuramente aí para você estar vendo Beleza? Forte abraço a todos